Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo pro canal. Se você ficou novo aqui, já deixa o seu like e se inscreve. Pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia lá no nosso Instagram, dizendo o minuto que acontece. Fechada, susto e enquadro. Mas caralho, o que que precisa pra disparar os alarmes então se esse aqui não dispara? Caralho, esses alarmes de hoje tá bom mesmo. Explodiu uma B5 ali, mano. Até que pariu. Imagina o barulho que deve ter... Oi? Tô tirando onda não. Tô acelerando só pro Lê. Por que que eu não entendi? Demorou. 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 Demorou, mané. Demorou. Tá manquinho, não vai descer não. Tinha que andar de... Olha aí, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá acertão, hein? Caraca, tá acertão, hein? Cara furando o... O bagulho. Agradeceu o serviço. Vamos ver se o mané vai abrir o vídeo agora. Ah, não vai abrir. Ô, parabéns, hein? Por varar o negócio lá. Não pagou o estacionamento? Da hora você. Cheio de princípios, muito bom. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, né? O... Sorry. Oh, 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 oh. O que é isso? Contra a mão da Raquel O que é bichoso? Contra a mão Ele tira um camorela Contra a mão A Raquel ainda dá contra a mão A Raquel A Raquel A Raquel A Raquel A Raquel Eles fecharam o portão Vai lá, vai lá Eu gosto assim Eu gosto assim Cuidado, crianças A pneu vem sair Não dá Não dá Vamos pro lugar Espera aí Espera aí Bando, bando lá Individa a banda, bando as quatro Tão, um Três, Charlie, dois Tão 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, Vanzinha Ah, você está passando, você não está não, Vanzinha Você está mentindo para nós, Vanzinha Está lá na terceira, Vanzinha Não tem ninguém, né? Então vamos lá, então Vamos lá, Vanzinha Vai ter que sair, Vanzinha É isso aí mesmo Tem que sair daí Vamos lá, Vanzinha É isso aí, ó Fica aí, né, Vanzinha Se não, danou tudo, velho É Ligou o farolzão? Deixa eu pegar Deixa eu fazer um negócio aqui para trás Espera aí Vai, Vanzinha Fica com a luz aí na sua cara, trouxão Fica aí, ó Eu não vou ligar mais Isso porque Apesar de estar numa distância bem, bem alta, rapaziada Ia pegar lá Nossa, agora o cara deve ter ficado completamente cego Olha a distância que ele abriu, mano Cara, nossa, agora mesmo numa distância alta Vamos lá, vamos ligar o estrobo Mesmo numa distância alta, cara É, o negócio é forte, bicho Vamos ligar, vamos ligar aqui, ó O estrobo aqui, ó Olha a distância que ele tá mantendo Eu vou ligar o estrobo, tiozão Vamos lá Fica com o estrobo aí na sua cara aí, trouxão Fica aí, vai Aí você para, né? Você vê como dói? É Aí você para de mandar a luz alta, né? Aí você para Vem É, viu? Aê, Antônio Aê, viu? É, rapaziadinha Vambora, viu? Vambora 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 V., Vama V- Vama Ok, porque você está escutando o meu head de aiA o doce da minha mão... Eu vou te dar a f*** de fora de mim... Ok, eu vou te dar a f*** de fora de mim... Não vou te dar a f*** de me... Eu vou te dar a sua cabeça com você... Eu vou te Stone themado... Ok, então não me darei O doce da minha mão, então... Você está ancindo como um homem... Você está escurando... Não sei o que você está escurando o que está meacity de fazer... Eu vou te dar a minha casa... Tudo na câmera, mano. Prospect Row. Prospect Row em Chatham. Obrigado. Fica com Deus aí. Ah, pô. Vou tomar em quadro, certeza. Certeza que eu vou tomar em quadro. Cê é doido. O enquadrão vai vir, viado. Não vai ter jeito. Cê é doido, mano. Ai, meu Deus. Com a placa tampada, mano. Só eu mesmo. Por causa do horário, beleza? Eu só faço isso na madrugada de tampar a placa, beleza? Mas desculpa aí. Eu sei que eu tô errado, beleza? Eu tô errado, mas desculpa aí, mano. Mas a motinha tá em dia tudo certinho, beleza? Desculpa aí, mano. Por causa do horário. É. Esses caras ficam olhando, pai. Tá procurando alguém, hein, família? Olha lá. Se pedir pra encostar, nós encostamos, né, família? Pode ir? Boa noite. Beleza? Boa noite. Não. Certo? Pode deixar a bomba, a beca aí. Pode tirar o capacete? Tá gravando aqui. Pode deixar a bomba, a beca aí. Tá gravando aqui. Pode deixar a bomba. Valeu, obrigadão, boa noite, valeu, boa noite. Rapaziada, aquele quadrão, hein? Cê tá doido? Cê tá doido. Holy f**k! Oh, no, man! It was green, you f**king moron! That s**t was green! That s**t was f**king green! Get out of the car and beat your f**king a**! Get the f**k out of here, f**k! Get the f**k out of here! F**king psycho car!